Para entender essa história, vocês têm que voltar comigo em abril de 2004, onde em abril de 2004 eu era uma jovem mãe de apenas 19 anos com um bebê de 4 meses que tinha acabado de terminar o segundo grau em dezembro de 2003. Hoje, em julho de 2021, vocês vão voltar no tempo comigo para 17 anos e 13 mudanças. Isso mesmo, pessoal. Ao longo de 17 anos de carreira, eu mudei 13 vezes. E por que, Monique, você teve que mudar tantas vezes? O que aconteceu? É o que eu quero contar aqui para vocês. E com essa história, gente, eu quero que os vídeos que a gente está fazendo aqui para vocês sirvam de inspiração e motivação. Porque assim, pessoal, o quintal do vizinho não é mais verde do que a gente pensa que ele é. Muitas vezes ele é sintético. E outra coisa, todo mundo só vê o resultado, mas o caminho, o processo, muita gente não vê. E é isso que eu quero mostrar para vocês e que possa servir para vocês, seja de qualquer ramo. Não só para quem está no ramo da beleza, mas para quem está começando qualquer negócio, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, que muita gente perdeu os seus empregos, muita gente está começando o seu negócio, seja o tamanho que ele for. Eu quero que a minha história aqui possa motivar, incentivar vocês a não desistir, a não se sentir pressionado quanto as coisas vêm, a ter confiança em Deus. Deus, ele vai ser o seu melhor amigo e o seu melhor sócio. Acredite muito nisso que eu estou falando para vocês, gente. Essa série ou documentário, não sei ainda como chamar, vai levar vocês de volta para o passado junto comigo. Mostrar as minhas dificuldades, cada degrau que a gente foi subindo, tudo que a gente aprendeu com os nossos erros e todo o trabalho, muito trabalho. Nossas parceiras, clientes especiais e muitas, muitas dicas para vocês que estão começando agora, algum negócio. As lágrimas, o choro e também as alegrias e as coisas legais que acontecem no meio desse caminho. Além de pessoas muito especiais que fizeram parte desse processo. Eu que não vou sair da barra para ser atendida em bom sucesso. Você tá um bom... E se tem uma dica que eu já dou de antemão, é nas dificuldades, dance. Vocês vão dar boas risadas depois. Além de um time de profissionais muito maravilhosos, que ajudou muito a gente nesse processo. E eu espero que ajude vocês também com dicas profissionais muito especiais. De coisa que vocês vão poder estar fazendo aí no negócio de vocês, com qualidade superior. Então é isso, pessoal. Vem comigo nessa jornada. Espero que vocês gostem. Foi tudo pensado e feito com muito carinho para vocês. E vamos lá. Pessoal, antes de qualquer coisa, não deixe de comentar esse vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de encaminhar esse vídeo para aquele teu amigo que tá começando um negócio, que tá precisando de motivação. Muitas vezes, gente, a gente acha que a gente ajuda só com dinheiro. E não é. Às vezes, você mandar um vídeo certo ou falar a palavra certa faz toda a diferença. Então faz isso pelo teu amigo. Marca ele aqui embaixo. Mostra pra ele que eu espero que esse vídeo chegue no máximo de empreendedores possíveis. Espero que a minha história possa ajudar vocês aí no caminho e no processo de vocês. E é isso. Sejam bem. E é isso.